Imediatamente passar a palavra aqui para o João Guilherme, solicitando que a gente procurasse concluir até umas 11h30, para que nós tivéssemos aí uma hora de debate, oportunidade de perguntas e que vocês pudessem também esclarecer eventuais dúvidas. João. Obrigado. Eu vou ser breve, eu fico satisfeito de falar aqui para vocês hoje, reconheço e todos nós reconhecemos o peso, o papel, o prestígio do Sindicato dos Engenheiros aqui no Rio Grande, que tem uma grande história, aliança o trabalho comum com o CREI aqui no Estado, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. É uma referência na história do Sindicalismo dos Engenheiros e é uma referência aqui no Estado e no Brasil. Então a gente se sente engrandecido de poder falar para vocês. eu vou me apoiar numa figura, numa metáfora, mas ao mesmo tempo eu vou esclarecer para vocês que ela contém um grave erro. eu vou me apoiar na metáfora da crise como perigo e oportunidade. Todos nós já ouvimos falar isso. Crise, em chinês, é perigo e oportunidade. A metáfora é ótima. Ela é tão boa que quando o Churchill, inglês, a inventou, ele partiu do pressuposto que os ingleses não falavam mandarim. Então ele poderia mentir a respeito da língua chinesa. Tem nada a ver. Wei Shi, em chinês, que quer dizer crise, quer dizer crise, ponto. Não tem esse negócio de perigo e oportunidade. Churchill inventou isso. O John Kennedy, que foi presidente assassinado nos Estados Unidos, era também um espertinho. que ele consagrou isso numa conferência que ele deu, ele, Kennedy, o grande chinólogo. No entanto, embora não se sustente em termos de brincadeira semântica, a metáfora é boa. E digo para vocês que nós, ocidentais, das línguas latinas e gregas, nós podíamos melhorar muito essa metáfora. Porque em grego e no latim, crise quer dizer melhora iminente. Crise, em grego, portanto, na trajetória para a nossa língua, crise quer dizer melhora iminente. Crise quer dizer vai melhorar. Crise quer dizer é uma situação grave, mas que supera. Olha a brincadeira. É porque, se o Churchill e o Kennedy não sabiam mandarim, também não sabiam grego e português. Mas, para nós, a grande metáfora não é nem o perigo e oportunidade. A grande metáfora é assumir a origem semântica da palavra crise, que é melhor iminente. Vai melhorar. O Hipócrates dizia, se o paciente está em crise, ele se cura. A crise era um sintoma de cura. Não, como a gente assumiu depois, um sintoma de decadência, de piora. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, visivelmente, o fato de nós estarmos aqui hoje nessa sala, demonstra isso, porque somos pessoas, homens e mulheres, preocupados e com sentido de responsabilidade não comercial. Porque há uma irresponsabilidade comercial, e há uma responsabilidade não comercial. Nós temos responsabilidade que transcende o mero comício. Se nós estamos aqui preocupados, é porque existe uma situação de crise. Que tipo de crise? Institucional, eu nego. Crise institucional, eu nego. Enquanto os dirigentes das Forças Armadas mantiverem as posições que têm afirmado de respeito à Constituição, eu nego crise institucional no Brasil. As instituições estão funcionando. Supremo reúne e vota e decreta tal ou qual decisão. Tribunais se reúnem regularmente. Milhares são presos cotidianamente à base de decisões da Justiça. Cortes das mais diversas ordens se manifestam. O nosso Congresso, Câmara e Senado, avacalhados pela Lava Jato, reúnem-se e votam. E votam, até mesmo contrariando a voz rouca das ruas. E votam. A presidência se exerce. O homem chega uma certa hora, sai uma certa hora, ele dá a cafungadinha que ninguém é de ferro. Eu digo na companheira, na Marcela. Eu não falei outra cafungada, não. As instituições funcionam com as dificuldades que o Brasil tem. Qual o país que, nos anos recentes, na história do mundo, hoje, enfrenta, na magnitude que o problema se apresenta para nós, uma recessão como a economia brasileira enfrenta? Vocês estão aqui do lado da Argentina. A Argentina trepidou. Mas, observem, não há três anos de continuidade depressiva na Argentina aqui do lado. Uruguai não sai do lugar. A gente sabe disso. Nós botamos ele lá e tem que ficar quietinho lá. Não sai do lugar. Mas também não retroage. Agora, vocês observem, a nossa economia, com 205 milhões de brasileiros, ela regride há três anos, levando o nosso PIB per capita para 15 anos atrás. Observem isso. Observem que isso não é grave. Isso não é a essência do problema. Uma depressão brutal. Sem consumo de família, com arrocho de salário queda, evidente da renda salarial, com o governo procurando ainda mais cortar gastos, e as nossas instituições precariamente mais funcionam. O que existe de crise? Existe uma crise de legitimidade decorrente de uma leitura torta e errada da realidade, e construída à base de uma pedagogia diária de nos enrabar mentalmente. Quem conduz essa pedagogia diária de nos enrabar permanente é o Grupo Globo, por exemplo. Eu sei e conto para vocês por que essa histeria do Grupo Globo. A televisão Globo é concessão. O jornal Globo não é concessão, é propriedade privada. Mas a TV Globo e a Rádio Globo são concessões. Principalmente a TV Globo. Qual é a data de encerramento da concessão da TV Globo? Qual é a data? Qual é a data base da televisão Globo? 2020. Caiu a ficha? Caiu a ficha do porquê a histeria condutora da TV Globo sobre as nossas mentes? O Grupo Globo, que prevê em 2020 a discussão de sua concessão, continua ou não? Pode continuar ou não? Ela trabalha assiduamente para nos enrabar a base do seu prestígio, sua força, sua capacidade também de fazer ou desfazer direções, governos etc. Isso é real. Não é crise de instituição. O problema é que nós não percebemos que é isso que está em curso. A Globo joga desde já para em 2020 o próximo presidente ser suscetível de combinações para manutenção da concessão. Simples isso. Então, você vai ter a TV Globo pastoreando a nossa mente, por isso que usei o termo alemão alto em rabar, pastoreando a nossa mente no sentido de nos conduzir. Nos conduzir para quê? Há um ano atrás, o Brasil era como se fosse dois formigueiros. Dois formigueiros. Crise econômica, recessão, desmoralização do governo, excitação dos ânimos, lava-jato punindo até quem cuspisse de lado, ovante, o moralismo justiceiro vingativo. Há um ano atrás, dois formigueiros. Com dois formigueiros, o debate era interditado. Um formigueiro se achava ovante, porque agora eu vou poder. O outro formigueiro, na defensiva, vou me defender. Dois formigueiros. Um ano atrás, o Brasil era dois formigueiros. A terra arruindo, a recessão batendo, lava-jato, mas dois formigueiros. E esses dois formigueiros, um deles derrotando o outro, que foi o que aconteceu, impôs um governo a serviço do mais atrasado Brasil. Não é só o Brasil do rentista, do banqueiro. É o Brasil do escravocata. Da mentalidade de dono de escravo. É isso. E esse grupo, o formigueiro que se assenhorou do poder, ele, os formigões, eles impuseram uma pauta, que é essa que o Toninho descreveu aqui para vocês com um brilhantismo. É uma pauta de desmanche nacional. É uma pauta de ataque a direito trabalhista, direito sindical. E, particularmente, na nossa casa aqui, é um ataque à engenharia e ao engenheiro brasileiro. Não passarão impunes. Nós não passaremos impunes por esses ataques. Pensem bem. Como engenheiros ou classe média ou qualquer coisa que seja. A essência da vossa profissão e do vosso saber está na linha de tiro do processo de desmanche que está em curso. O companheiro do CREA falou isso especificamente. Atingirão a lei do piso profissional. O Murilo citou só o conteúdo local diminuído capô de 5 mil a 10 mil engenheiros qualificados. Aí o que aconteceu? A novidade. Quando os formigões agiram, eles derrubaram os dois formigueiros. Um ano atrás, dois formigueiros. Um predomina. O debate interditado. Vendam os formigões vitoriosos e propõe uma política que, no fundo, desmancha os dois formigueiros. Alguém aqui já pisou em formigueiro? O que acontece quando se pisa em formigueiro? É aquela confusão. É a crise. Mas essa confusão dos dois formigueiros, porque foram pisados os dois formigueiros, não se iludam os defensores do impedimento. Eles também sofrerão com a pisada que temos levado. Esses dois formigueiros pisados, crise, eles são um momento de recuperação. Por quê? O debate deixou de ser interditado. Eu não avalio mais os deputados só por aquela vergonhosa sessão do impedimento. Que quando a gente passar hoje os filmes daquela jornada, nós temos hoje vergonha do que estava acontecendo ali. Bandeira do Brasil contra a corrupção. O mundo vai virar três meses depois preso na cadeia porque era ladravais dos mais elementares. Vergonha. Hoje não. Nós estamos julgando essa mesma Câmara, os formigueiros destroçados, crise, mas nós estamos julgando essa mesma Câmara por questões objetivas. está votando a deforma trabalhista, está votando a quebra dos direitos, tentará votar a deforma previdenciária. Entendeu a diferença? Nós não estamos mais julgando como se os formigueiros estivessem em columes e cada um deles interditando o debate. Quando a equipe do Temer, seus acólitos, auxiliares e sobretudo o mercado, exigem que pise nos dois formigueiros, é o momento dos formigueiros perceberem a gravidade da situação. Entende a metáfora que eu estou construindo? A crise dos formigueiros é real, mas ela é um sintoma de melhora. E qual é esse sintoma de melhora real nessa semana que nós estamos vivendo? Sexta-feira o Brasil vai parar. Vai parar como não tinha parado desde o dia 21 de julho de 1983, contra os decretos-lei da ditadura militar. O Brasil para na sexta-feira. O balanço que nós temos feito é de uma grande organicidade a partir da unidade de ação das direções sindicais e um respaldo social que tem sido crescente. O Tribunal Regional do Trabalho, de Natal, do Rio Grande do Norte, já decretou 28 feriado. Ou seja, suspendeu 28. Toda a mancha de influência da Igreja Católica tem se pronunciado fortemente. Causa impressão, lá em São Paulo, os manifestos cotidianos das grandes escolas privadas contra a deforma da Previdência e em defesa do dia 28. Todas as igrejas protestantes, antigas, tradicionais, em conjunto apoiam o movimento. Há um sentimento no Brasil inteiro de escracho com os depo-fed traídos. Deputado federal, depo-fed é deputado federal. Isso tem levado até a um certo ódio corporativo deles contra as iniciativas sindicais. E digo para vocês, por conta desta situação, eles hoje vão votar a deforma trabalhista com sangue na boca. A Fiesp hoje publicou em todos os jornais, página inteira. Abrimos mão do imposto sindical, queremos o fim do imposto sindical, cortamos na própria carne. Aqui, imposto sindical, 2,7 bilhões para os trabalhadores. Imposto sindical, 0,7, portanto, 700 milhões para o empresário. No entanto, o sistema S, 22 bilhões. São números de 2016. Entenderam a diferença? Se eu tenho garantido 22 bi, eu posso demagogicamente abrir mão de 0,7. Em que medida? Ao abrir mão de 0,7, eu levo a que o trabalhador sofra a abertura de mão de 2,7 bilhões. Portanto, há um grande baque na ação sindical. Portanto, eu vou negociar de acordo com as novas regras que o Rogério Marinho está impondo com o trabalhador atomizado. e vocês têm que prestar atenção. No vosso salário está liberada a livre negociação com o vosso eventual patrão. Não sei se vocês perceberam isso, que está na proposta que vai ser aprovada hoje. a partir de um valor relativamente alto, a negociação é individual com o detentor daquele salário e o seu patrão. Todos os 75 anos de história dos sindicatos e engenheiros do Rio Grande vai para a lata de lixo. Vai ser desorganizado, desarmado. E nesse momento, esse peida cheiroso do Rogério Marinho, ele diz que está trabalhando para modernizar e dar cidadania ao trabalhador. que é de coice. É agressão e hipocrisia. Qual a reação? A nossa reação, que tem sido construída à base da unidade de ação no conjunto do movimento, das confederações, das entidades sociais, é a greve do 28. Ela sendo forte, como a gente espera que seja, trabalha para que seja, ela muda essa própria inflexão dessa condução. Mesmo uma eventual aprovação, hoje, da deforma trabalhista, com o sucesso do 28, esta aprovação corre risco, passa a poder ser questionada no Senado, na própria presidência, na evolução do quadro, porque as instituições funcionam, então nós vamos trabalhar no padrão constitucional também. O jogo da crise, hoje, eu posso dizer para vocês que, semanticamente, os gregos estavam certos, sintoma de melhora, se e quando, no dia 28, nós tivermos sucessos na paralisação. cada um de nós deve participar. Participar na medida da sua experiência, da sua capacidade. Aqui em Porto Alegre, nós vamos travar a batalha para parar os ônibus. Não é certo, porque há dificuldades na liderança. Porém, nós vamos usar o nosso peso de convencimento para parar na marra. Dia 28 não será uma data de baile de debutante. Será uma data de agregação, de unidade e de luta. Especificamente, nós, engenheiros. Olha que situação impressionante. todo o nosso sistema de engenheiros, de representação sindical, associativa, o nosso sistema tradicional, ele é profundamente contraditado por duas questões. Ele é puxado para uma unidade em função de propósitos comuns. Somos todos engenheiros, apostamos no progresso, estamos trabalhando para o desenvolvimento. Há um elemento de unidade. E, ao mesmo tempo, há um forte elemento de dispersão. Regional, setorial, categorial, interessal. Há uma contradição. Ajuntamos-nos, como nos ajuntamos nos anos 30, onde os engenheiros, embora numericamente ínfimos no Brasil, tiveram um peso espetacular no desenho da Revolução de 30, e nas suas consequências, ou nos dispersaremos à base dos interesses particulares, e os chineses como nós todos. Qual o que vai predominar? O que nós queremos que predomine? A dispersão que é objetiva, que ela é real, salarial, regional, setorial, profissional, corrupcional, tudo leva à dispersão. Ou o esforço para a unidade que praticamente contraria essa regra dispersiva. Eu digo que, se a gente for a voto aqui, teremos unanimidade na posição de unidade, de união. O que mais, além da união, nós precisamos, dado que eu considero que vocês concordam comigo, que contrariar a dispersão e trabalhar pela união é essencial. Nós precisamos de renovação. A engenharada precisa de ver o seu aspecto modernizante, renovador, ousado, inovador, criativo, fale o nome que quiserem para isso que eu estou aqui sintetizando, precisa de se reconhecer renovação. E essa renovação significa também renovação de métodos, formas de trabalho, interesses. Vamos, então, estar de acordo que unidade, renovação, e tem uma terceira questão que virá quase como consequência. Protagonismo. Protagonismo. lá para os gregos, hoje eu estou grego inteiramente. Protagonismo, protagonismo, quer dizer, o primeiro antagonista, o primeiro lutador, o primeiro participante, protagonista. O protagonismo significa que o nosso conjunto, através de suas diversas entidades, sistêmicas, associativas, sindicais, profissionais de empresas, de escola, etc., apareça perante a sociedade como um ator. Não um ator de Mambembe, mas um ator, uma pessoa capaz de ter uma orientação, uma reverência social, uma implicação social. Unidade, renovação e protagonismo, hoje são as palavras-chave que têm orientado o trabalho do Murilo como liderança vossa indiscutível, nacionalmente, para nós chegarmos nessa situação de formigueiros desorganizados em que o conjunto procura uma resposta através do dia 28, tem procurado fincar o bambu do lado grosso da engenharia unida. A engenharia unida não é acobertar tal ou qual o interesse mesquinho. A engenharia unida é trazer o setor da engenharia, desde as empresas até o assalariado, passando pelas escolas, todas as entidades, para uma perspectiva minimamente coerente e influente, portanto, com unidade, com renovação, modernização, inovação e com protagonismo. Essa reunião, hoje aqui, nossa, eu acredito que é um imenso tijolo na construção desse processo. portanto, mais uma vez, eu fico feliz de ter falado para vocês. para vocês. Aplausos. 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 Aplausos.